Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês aqui mais um probleminha. Dessa vez o problema é de geometria. Geometria é você tem canais aí fantásticos, né? Do Amiltinho, do Eduardo Mauro, você tem canais fantásticos aí do meu amigo, né? Novais, tem milhares de canais aí. Eu que sou abusado, vou mexer aqui um pouquinho na geometria, tá? Bom, qual é a história do problema aqui? O problema é um triângulo, onde a gente conhece essa base aqui, ó, foi dada. Base do triângulo, B maiúsculo e altura H maiúsculo. E aí ele escreve nesse triângulo um retângulo exatamente como está aqui na figura, tá? A base, Bzinho do retângulo, em cima da base do triângulo, tá bom? E ele pede para você provar isso, que B sobre Bzinho sobre Bzão, quer dizer, a base do retângulo, se a gente pode chamar assim, né? Base do retângulo está para a base do triângulo, mais a altura do retângulo está para... Deixa eu ver se é a base. Hum, aqui é a altura, tá? Aqui é a altura. A altura de um para a altura do outro, isso tem que ser igual a um. Bom, então vou tentar ver se consigo fazer esse problema. Bom, eu pensei em fazer o seguinte, olha, eu vou calcular a área S1, que vai ser essa área aqui, tá? E depois vou calcular essa área S2, que vai ser a área desse trapézio aqui, ó. A, B, C, D. Somando essas duas áreas, tem que dar a área de quem? Do triângulo, tá? Então, S2 para a gente não vai ser a área do retângulo, não. S2 para a gente vai ser a área desse trapézio, tá? A, B, C, D. Aí vai dar a área do triângulo, beleza? Então vamos lá para a área S1. A área S1, ela é fácil de ser determinada, por quê? Ela vai ser a base, que coincide com a base do retângulo, então, Bzinho, que multiplica a altura, essa altura aqui, ó. Ó, agora eu tenho que ter cuidado com essa altura. Essa altura vai ser o H, né, o H maiúsculo, menos o H minúsculo. Vai dar essa alturazinha aqui que eu quero. Então, H, menos Hzinho, sobre 2, tá? E aqui, então, eu posso tirar o seguinte, ó. BH, menos Bzinho, Hzinho, sobre 2. Beleza, é a área S1. Show! Agora vamos para a área S2, que é a área do trapézio. A área do trapézio, eu sei que é a base menor, que é B, minúsculo, mais a base maior, que é a base do triângulo, grandão, Bzão, vezes a altura, que aqui vai ser a altura H, né, a altura do trapézio, sobre 2. Então, daqui você vai tirar isso, ó. Ó, B, H, mais B, mais o músculo Hzinho, sobre 2. Show! Como eu falei, se eu somar a área desse triângulo com a área do trapézio, eu vou encontrar a área do triângulo. Olha, então, vamos fazer isso, ó. A área S1, B, H, só que é B minúsculo, né? B, H, tem que tomar cuidado, porque essas letras são muito parecidas. Menos B, Hzinho, mais B, H. Como é tudo do mesmo denominador, eu vou escrever numa fração só. B, H sobre 2. Isso vai ser a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? Base, vezes a altura, sobre 2. Então, repare, isso aqui já era, ó. Vamos embora. Olha, isso aqui anulou. Então, você ficou com isso, ó. B minúsculo H, mais B maiúsculo H minúsculo, igual a BH. Já chegamos lá, né? Repara, se você divide toda essa equação por B maiúsculo H, você vai ter isso, ó. B, H, B, H, B marúsculo H marúsculo, B, H, sobre, B, H, B, H sobre, B, B, H. Já matamos o problema, né? Esse já está feito. Deixa eu ver se está pegando aqui, porque esse já está liquidado. Tá? Está pegando C. Está liquidado aqui. Era o que ele queria que demonstrava. Ó, esse H com esse H simplifica, esse B com esse B simplifica. Então, você tem exatamente isso, ó. Bzinho, está para o B maiúsculo, mais o H minúsculo está para o H maiúsculo e BH dividido por BH é igual a 1. Então, é isso aqui que ele queria demonstrar, ó. Está demonstrado aí. Tá bom? Talvez tenha outra solução. Se você encontrar uma solução mais simples, comenta com a gente. Tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.